A partir desta segunda-feira, os benefícios do Bolsa Família começam a ser pagos com o valor reajustado em 10%. Assim, o benefício básico passa de R$ 70 para R$ 77. Com o reajuste, o valor médio do benefício das famílias em situação de extrema pobreza sobe de R$ 216 para R$ 242. As 14 milhões de famílias do programa poderão sacar os novos valores entre os dias 16 e 30 de junho, conforme o calendário de pagamento. Mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.